Tudo bem, pessoal? Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa aula hoje. E vamos com o aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Físico-Química para a farmácia, facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa a autorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor me avise que eu vou removê-los durante a edição. Então, gente, continuando a nossa aula da terça-feira, nós estávamos falando dos estados da matéria. Então, nós vimos como que a agregação molecular pode definir como que a matéria se apresenta no nosso meio ambiente. E hoje, nós vamos falar especificamente dos gases. Na aula passada, nós vimos o que... Na aula passada, nós vimos os estados da matéria em si. Nós vimos que tem o estado sólido, líquido gasoso. E o estado plasmático, o estado multiplasma. E nós nos debruçamos sobre o estado sólido e o estado líquido. Que isso tem a ver justamente com a força de coesão entre os átomos ou as moléculas que são constituintes da matéria. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre gases. Junto com os líquidos, os gases são classificados como fluidos. Quer dizer, substâncias que não possuem volume próprio. Ao contrário do líquido e do sólido, os gases são compressíveis. Eu diria até altamente compressíveis. E, diferentemente do sólido e do líquido, as forças intermoleculares que atuam sobre os gases, sobre as moléculas dos gases em geral, são muito fracas ou são inexistentes. Então, consequentemente, as moléculas estão muito mais afastadas do que os líquidos. Então, a gente viu que, se as moléculas estão muito próximas entre si, haverá interação suficiente para que haja uma fase condensada, seja ela sólida, seja ela líquida. Portanto, se a gente afastar muito essas moléculas ou esses átomos constituintes, o que vai acontecer é que não existe mais nenhuma interação entre essas moléculas ou esses átomos e, praticamente, cada um fica para o seu lado. Não existe nenhum tipo de interação entre essas partículas. Logo, você não tem agregação de fase, portanto, você não tem a formação de uma fase condensada. E, como não pode deixar de ser, a temperatura vai ter uma alta influência sobre os gases. E, comparativamente às fases condensadas, sólido e líquido, as temperaturas de fusão e ebulição são sempre abaixo de zero grau Celsius. Portanto, naturalmente, o vapor ou o gás de uma substância gasosa vai estar no seu modo gasoso. A pressão de vapor, que é a pressão causada pela quantidade de matéria que fica por cima da fase condensada, seja sólido ou líquido, é característica do tipo do gás. Então, os gases, como qualquer tipo de fluido, possuem também uma certa viscosidade. Sendo que aí, como nós vimos na aula anterior, em relação aos líquidos, nós vimos que as interações termoleculares, elas acabam definindo a viscosidade dos líquidos. E, sendo assim, quanto mais interações houver dentro de um líquido, maior vai ser a sua viscosidade, que a gente viu também que viscosidade é uma resistência ao movimento de um fluido. Já nos gases, por conta da ausência das interações intermoleculares, ou uma quantidade muito pequena dessas interações, acaba por ter um problema de choque efetivo. Então, a fluidez de um gás vai depender justamente dos choques efetivos que houver entre essas partículas. E também nós temos as grandezas de trabalho de um gás, que é a pressão, volume e temperatura, que eu não coloquei, mas está em custo aí, e quantidade de matéria, ou seja, número de mols, vai influenciar no comportamento macroscópico dos gases. Então, o que quer dizer comportamento macroscópico dos gases? Significa dizer como que eu vario a pressão, como é que a temperatura é constante, quando eu vario a pressão de um gás, como é que se comporta o volume. Ou se eu fixo a pressão, como é que eu vario a temperatura, e assim por diante. Antes da gente continuar, um resumo que eu achei muito interessante, que a gente pode falar sobre os estados da matéria, é essa animação. Nós temos aqui o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido, ele possui regularidade, como nós vimos na aula sobre sólidos. Existem arranjos dentro do sólido que se repetem nas três dimensões. E, ainda que o sólido seja estável à temperatura ambiente, a gente tem uma certa energia vibracional. Quer dizer, a molécula, ou o átomo que constitui o sólido, ele possui uma certa energia que lhe é própria por conta das suas propriedades do elemento. Por conta das suas propriedades em número de prótons, em número de nêutrons, em número de elétrons. Então, existe uma energia intrínseca, que a gente chama de energia interna, e essa energia interna é que vai ditar o comportamento do sólido em função da sua composição. Por isso que os sólidos, em geral, possuem uma certa vibração, mas não é uma vibração absoluta como líquido ou como gás, mas possuem mais em níveis muito baixinhos, muito leves. O líquido, por contrário, ele já tem uma liberdade maior, não tem um retículo cristalino que defina o líquido. Então, ele é completamente de estrutura, tem uma estrutura completamente aleatória na sua estrutura. Mas, ainda assim, existem interações intermoleculares que permitem coesão entre as moléculas do líquido. Então, você tem propriedade de sólido, mas também você tem o líquido em si, que não é um sólido. Então, a coisa que une o sólido e o líquido é justamente a força e a intensidade das interações intermoleculares. Já quando a gente está falando do estado gasoso, aí nós estamos falando do sistema absolutamente não interativo. Quer dizer, você não tem interações entre as partículas que constituem o gás. Então, vejam que o gás pode se movimentar nas três dimensões, em qualquer direção possível, e não há interações entre essas partículas, no máximo choques entre essas partículas do gás. Então, é isso, é essa a ideia que nós devemos ter dos estados da matéria quando pensarmos um sólido num gás. Focando agora nos gases, como eu disse para vocês, nós temos as grandezas macroscópicas de um gás, o comportamento macroscópico de um gás. Quer dizer, como é que uma grandeza macro, como volume, temperatura, pressão e quantidade de matéria, que pode ser representada tanto pelo número de mols ou pela massa desse gás, como que essas grandezas se correlacionam entre si? Primeiramente, a gente precisa sempre ter em mente que a química é uma ciência empírica. quer dizer, ela é altamente dependente do resultado experimental. Então, o comportamento dos gases e a forma que esse comportamento é traduzido, quer dizer, como é que é a relação de energia, então, falando já alguma coisa sobre isso, quando nós temos a expansão de um gás, então, imagina que você está soprando o balão, e o balão vai enchendo conforme você sopra. Você, evidentemente, faz uma força medonha para você encher o balão. Afinal de contas, ele tem um volume a ser preenchido e ele acaba por pressionar o seu pulmão na hora que você começa a soprar. Então, aquele movimento de comprimir o gás, que é o ar que você respira, dentro dos pulmões, ali é um trabalho. Você está comprimindo o ar que está dentro do seu pulmão para sair da sua boca e ir para o balão. Então, como eu estava dizendo, você exerce um trabalho quando você comprime o seu pulmão para que o ar saia da sua boca e enche o balão. E existe uma energia envolvida, e essa energia a gente chama de trabalho, porque você tem uma direção das partículas dos gases de um ponto para outro, e você consegue calcular quanto de energia foi envolvida aí. E o que é mais interessante dentro das leis empíricas dos gases? Já se sabia como era o comportamento gasoso muito antes de saber que esse esforço que nós temos, essa energia desprendida para inspirar ou expirar o ar nos pulmões, já era conhecida muito antes de saber que isso se chamava trabalho. Por que isso, então? Porque as leis empíricas dos gases, que nós vamos ver daqui a pouco, são conclusões de realizações experimentais. Então, quando a gente fala de um experimento realizado sobre condições controladas, a gente diz que nós temos uma coisa empírica. Então, o empirismo permitia que nós tivéssemos hoje as leis empíricas dos gases. E aí, quando a gente fala de condições controladas, a gente está falando que a gente está fixando uma variável, aliás, fixando várias variáveis menos 1. Então, como é que inserir isso na prática? Nós temos a primeira lei empírica, que é a lei de Boyle. Então, do que se trata a lei de Boyle? Nós temos temperatura fixada. Então, observe que a temperatura não está mudando. e nós temos o quê? Aumento ou diminuição de pressão e aumento de volume ou diminuição de volume. E o que acontece quando a gente junta esses dois dados? Nós temos exatamente essa curva que vocês estão vendo aqui. Nós temos uma curva no diagrama pressão e volume que, quando o volume aumenta, a pressão diminui ou, quando a pressão aumenta, o volume diminui. E aqui nós temos exemplos de grandezas que são inversamente proporcionais. Portanto, quando são grandezas inversamente proporcionais, a gente diz que P é o inverso de 1 sobre V. Esse sinal significa dizer proporcional a. E como é que a gente faz para remover o sinal de proporcionalidade? A gente insere uma constante. Portanto, P é igual a K sobre V. Logo, o produto PV é igual a K. O que significa dizer isso na prática? Significa dizer que qualquer produto de um par PV num gráfico nesse diagrama vai ter sempre um valor idêntico que nós chamamos de constante. Quando nós estamos, quando a gente fixa a temperatura, nós dizemos que isso é um processo isotérmico. Iso mesmo, termos, temperatura. Então, o processo isotérmico é aquele processo cuja temperatura é mantida constante. Então, essa é a primeira lei. A gente já foi estudada no século XVII pelo Robach-Boyd. E, não exatamente de forma cronológica, mas de forma didática, é a primeira lei que se fala quando a gente trata dos gases. Em seguida, nós temos a lei de Charles. Nada mais é do que, ao invés de fixar a temperatura, nós estamos fixando a pressão. Então, mantenho a pressão constante e verifico como que a temperatura influencia sobre o volume. E a gente observa aqui, no diagrama Vt, nós vemos que, ao aumentar a temperatura, nós aumentamos o volume do sistema gasoso. Isso significa dizer o quê? Que volume e temperatura são diretamente proporcionais. E é assim que a gente representa. V é proporcional a T. Para remover o sinal de proporcionalidade, a gente insere uma constante. E, quando nós dividimos V sobre T, nós dizemos que isso se trata de uma constante. Então, quer dizer que qualquer conjunto de pares de pontos V e T, um processo cuja pressão é constante, o valor de K é idêntico. Então, veja que a pressão está mantida constante. Então, nós dizemos que isso é um processo isobar. Iso igual baros, pressão. Então, o processo isobar, isso significa que a pressão se torna constante ao longo do experimento. E nós temos a consequência da lei de Charles, que é a lei de Lussac, em que o volume do sistema gasoso é mantido constante e aí, quando aumenta a pressão, a temperatura vai aumentando de forma proporcional também. E vejam que é uma proporção linear como a lei de Charles e que a gente pode dizer que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Mais uma vez, para remover o sinal de proporcionalidade, inserimos uma constante e aí, quando a gente divide a pressão por temperatura, nós chegamos a um valor K, que é uma constante e depende somente da natureza do gás, assim como ocorre na lei de Charles ou na lei de Boyle. Então, todas essas constantes que nós calculamos, ela depende necessariamente da natureza do gás, quer dizer, da sua composição. E, finalmente, nós temos a hipótese de Avogadro, em que, mantida a pressão e a temperatura constantes, a variação da quantidade de gás, seja em quantidade de mol, seja em quantidade de massa, quando você aumenta a massa de um gás, você tem aumento do volume. Então, a gente diz que o volume do gás, ele é diretamente proporcional à sua quantidade. Mais uma vez, inserimos a constante de proporcionalidade para remover o sinal de proporcionalidade. Quando divide o volume pela massa, nós encontramos também um valor constante. constante. Então, observem que as leis empíricas, elas dependem, como vocês podem ter observado nessas simulações, elas dependem muito das condições experimentais. Está certo? Então, nós temos aí quatro leis empíricas que definem o comportamento de um gás. E aí, nós chamamos isso de equações de estado. Porque diz para a gente exatamente como que o gás se encontra naquela situação. está certo? Dúvidas, gente? Você tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa para perguntar? Beleza. Então, vamos continuar. se vocês tiveram alguma coisa para falar, por favor, me avise, tá? Bem, se a gente viu até agora que as leis empíricas permitem que determinemos o estado de um gás, se tivermos um único gás dentro do sistema e eu queira estudar todas as leis empíricas simultaneamente, é possível juntar todas as leis numa só e essa lei única que rege os gases de forma empírica nós chamamos de equação de Claiperon. Tem duas formas da gente calcular para a gente deduzir a equação de Claiperon que é uma forma algébrica e uma forma diferencial. Claro que não temos tempo a abrir para o desenvolvimento de uma equação diferencial aqui, mas a gente pode fazer de forma algébrica também estilando o mesmo resultado. Então, quando a gente combina as leis empíricas entre si, a gente consegue uma equação que nós chamamos de equação combinada dos gases ideais. Vamos chamar essa constante que une todas as outras de R1 que é igual a quem? PV sobre T. E esse valor de R1 vai estar relacionado com as propriedades desses gases ideais. Então, qual a condição que a gente necessita para calcular exatamente o valor dessa constante? Aí a gente utiliza o que nós chamamos de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde a pressão é em 1 atm e a temperatura é em 0 graus Celsius. Lembrando sempre que nós sempre devemos utilizar a temperatura em grau Kelvin. então, 1 atm, 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e 22,4 litros de um gás porque é a quantidade do gás que na CNTP é o volume que o gás ocupa nessas condições. Quando a gente substitui todas essas quantidades dentro da equação combinada dos gases nós obtemos o que? 0,082 atm litro mol melhor dizendo atm litro Kelvin quer dizer o que? Quer dizer que o produto de pressão e volume e temperatura na CNTP chega a uma quantidade de 0,082 veja que nós temos unidades atm litro Kelvin já já vou falar sobre isso mas aqui eu estou colocando a lei de Boyle, Charles e Gueiro, Sac não estou colocando aqui a hipótese de arrogado que é a quantidade que é aquela empírica em que o volume e a quantidade do gás são diretamente proporcionais e aí o que é que eu faço? Eu divido o valor de R1 pelo número de mols do gás e aí o que é que eu obtenho? O que é que eu consigo obter dessa relação? Eu consigo obter a quantidade de mols desses números que nós substituímos na CNTP e a gente chega no valor de R que seria o R1 sobre N que é igual a quanto? 0,082 atm litro mol Kelvin então o que é que significa na prática dizer essa quantidade atm litro mol Kelvin? Isso significa dizer que se em 1 mol de gás eu aumentar eu aumentar em Kelvin de temperatura o gás terá expandido 1 litro a 0,082 atm então veja que essa constante diz pra gente uma razão de crescimento ou de expansão de compressão de um gás então todas aquelas coisas que nós vimos das vezes empíricas ela depende justamente desse valor de R então por isso que o gás tem esse comportamento e esse valor de R que é a constante universal dos gases pode ser utilizada em qualquer sistema gasoso obviamente mas as unidades diferem muito mas muito 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 e a gente vai ver isso daqui a pouco então veja só se a equação combinada dos gases permite que a gente chegue nesse valor então vamos juntar essas duas equações e obter uma final que é justamente essa daqui PV igual a MRT nós juntamos todas as quantidades as grandezas macro que são vistas justamente nas reis empíricas e juntamos uma equação só então essa é a equação para ver PV igual a MRT nós dizemos que PV igual a MRT é a equação dos gases ideais mas tudo bem então vocês podem imaginar o que significa dizer condições ideais então quando nós dizemos solução um gás ideal sempre dizer um gás que é isolado é um gás que não interage com nenhuma outra partícula então é uma quantidade que necessariamente para que essa condição ocorra é um gás em baixa concentração um gás raro efeito e sendo e sendo assim um gás raro efeito ele vai estar muito distante entre as partículas que compõem e a gente fala o que? o que a gente traduz nessas palavras? isso quer dizer que a distância entre as partículas é muito maior do que as suas dimensões então quer dizer o que? então imagine que nós tenhamos vamos supor que duas partículas de um gás que sejam esféricas vamos dizer que sejam partículas de um gás possuem raios R1 e R1 é raios R1 então vamos aqui medir a distância a partir dos seus centros e a gente observa que é um valor muito maior do que R então quando a gente diz que a distância entre as partículas é muito maior que as suas dimensões é o que? que R que é a distância entre os raios as partículas do gás é muito maior do que o raio da partícula gasosa então R é a distância entre as partículas do gás e R1 é o raio da partícula da partícula do gás então quando a gente fala a distância entre as partículas é muito maior que as suas dimensões é dizer assim que as partículas têm um certo tamanho e a distância é tão grande que ela é muito maior do que os seus tamanhos normais e consequentemente o volume molecular ele é muito pequeno ou ele tende a zero ou seja tem um volume molecular desprezível então como eu ia dizer para vocês a gente consegue ter uma conversão de unidades quando a quando a gente faz uma conversão de ATM para Pascal e litro para metro cúbico então ATM e Pascal são unidades de pressão litro e metro cúbico são unidades de volume por que a gente faz isso? porque a gente utiliza o sistema internacional que é o sistema MKS metro para distância quilo para massa segundo para tempo e aí quando a gente tem essa conversão de unidades primeiramente a gente precisa saber que um metro cúbico equivale a mil litros certo? e um ATM equivale a dez a quinta Pascal aproximadamente quando a gente faz essa multiplicação a unidade vai embora de litro a unidade de ATM vai embora também e sobre o que? 8,31 calculando os números Pascal vezes metro cúbico dividido por mol vezes Kelvin então Pascal por metro cúbico é a unidade de trabalho então trabalho é a unidade de J que é Joule Joule ou Joule é a mesma coisa então significa dizer que é a unidade de energia trabalho ou calor também então sempre fique atento as unidades de pressão e volume se a questão tiver ATM em pressão e volume em litros em litros nós vamos utilizar a quantidade 0,082 ATM em litro mol Kelvin como constante dos gases se a pressão for em Pascal e o volume metro cúbico nós vamos utilizar 8,31 Joule Kelvin por mol tudo bem gente tudo bem até aqui se tem alguma pergunta pode falar bem continuando se a gente consegue determinar a pressão de um gás a gente pode também pelo menos matematicamente determinar a pressão individual de cada partícula de um gás então imagina que eu tenho uma mistura de gases certo e os gases possam isso acontece fazer soluções gasosas então vocês basta imaginar como a nossa atmosfera que a gente respira ela é uma mistura de gases então vai existir uma pressão total que é a pressão que o gás exerce tende a recipiente e que dentro de uma mistura gasosa as pressões parciais que são as pressões individuais de cada constituinte da da mistura dos gases é a soma a pressão total vai ser a soma dessas pressões parciais e a gente calcula essa pressão parcial via lei de d'alto ou seja a pressão parcial de um gás essa daqui é a pressão parcial ela depende de x i que é a fração molar e depende de p que é a pressão total e aí fração molar nada mais é do que uma fração que representa a quantidade em mols de uma substância dentro dessa mistura então nós temos evidentemente limitações dentro do modelo de caliperon e nós temos uma das primeiras correções do modelo ideal foi justamente dado por Wanda-Walls então ao contrário do modelo ideal Wanda-Walls considerou que existem forças de atração que permite que as moléculas se aproximem uma da outra e consequentemente a pressão dentro do recipiente que contém esses gases vai diminuir e consequentemente se eu consigo ter interações entre essas partículas eu não posso agora desprezar o tamanho dessa molécula portanto como os choques que existem naturalmente dentro do recipiente gasoso eles vão ocupar individualmente seu próprio volume mas serão volumes que não serão computados por quê? porque eles vão interagir entre si mas não vão poder se sobrepor uma a outra que é o princípio da impenetrabilidade da matéria então a matéria não pode ocupar o mesmo espaço dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço sobre as mesmas circunstâncias então esse espaço que não é ocupado pela partícula do gás por conta do princípio da impenetrabilidade da matéria é justamente nós chamamos de qual volume então como é que nós pensaríamos no qual volume imagine que nós temos aqui duas partículas de um gás esférios com raio R como a gente não consegue sobrepor uma partícula sobre a outra então o que vai acontecer é que vai existir um perímetro de tamanho 2R que é justamente duas vezes o tamanho do raio dessas partículas de um volume que não é computado quer dizer é um volume que não é ocupado pelas duas partículas então esse volume que existe dentro que existe nesse espaço nós chamamos de qual volume e consequentemente o volume que nós vamos ter é um volume muito menor do que se fosse num gás ideal e aí o que acontece que o volume efetivo desse gás vai ser V que é o volume dessa substância a quantidade de gás dentro do recipiente menos um B que é uma constante associada a esse gás portanto por conta do princípio da impenetrabilidade da matéria você não consegue sobrepor dois átomos um sobre o outro então o espaço o perímetro em que nenhuma dessas partículas se sobrepõe é o que nós chamamos de covo e quando nós temos interações intermoleculares aí vem justamente das propriedades periódicas dos átomos então a primeira delas é quando nós temos a eletronegatividade que é a capacidade de você puxar elétrons para si e isso forma dipolos na molécula então a gente não pode a princípio falar da eletronegatividade aqui porque nós temos a princípio somente um gás então o que é que vai interagir entre essas moléculas então é justamente o princípio da 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 eletroneutralidade quer dizer imagine que eu esteja aproximando dois átomos que são eletricamente neutros não são nem cargos positivos nem negativos então eu vou aproximar essas partículas o que vai acontecer por conta da indução elétrica causada pelos elétrons de valência vai ter uma separação de cargas tal que você mantém a quantidade líquida de carga nesses átomos igual a zero ou seja não há tendência para ser nem carga positiva e negativa e aí forma aqueles dipolos que nós já vimos e aí nós temos o que? nós temos uma atração causada pelas interações intermoleculares e é uma atração do tipo dipolo intrusivo quer dizer formam-se polos então tem um dipolo e esse dipolo ele é causado por conta da aproximação dos átomos entre si e aí a gente consegue dizer que essa quantidade dentro do modelo de Rondeuols depende não somente do volume molar mas também é uma constante associada que é a letra A que é uma constante associada a essas interações essa interação atrativa entre os átomos e aí como é que a gente calcula as quantidades de um gás para a expressão do volume de temperatura de 1 de mols a partir do modelo de Rondeuols a gente utiliza essa equação aqui então compare com PV igual a NRT vamos aqui isolar P é igual a NRT sobre V então esse V barra representa o que? representa o volume molar quer dizer volume molar é o volume calculado dividido por N que é o número de mols tá? então a gente pode ter em termos comparativos RT sobre V barra que é o volume molar então observe eu tenho um fator de interação intermolecular que por conta disso diminui a pressão dentro do recipiente mas por que diminui a pressão? porque a pressão sendo a força exercida do gás sobre o recipiente se eu consigo agregar mais moléculas por conta dessas atrações menos menos partículas de gás irão colidir com o recipiente portanto a pressão vai diminuir portanto quando a gente disser esse termo de atrações intermoleculares a gente coloca como subtração porque a pressão diminui por conta disso e o volume observem aqui é V menos B por que? porque nós temos um perímetro entre as duas partículas de gases que não são que elas não se sobrepõem entre si então aquilo é o limite na qual o volume de uma partícula gasosa ocupa dentro do recipiente que é diferente do gás ideal que é considerado que permeia todo o recipiente então as quantidades da constante tem esses valores a unidade de A é pascal metros a sexta mol ao quadrado e a unidade de B é 10 a menos 6 metros por mol tá certo? vocês tem alguma dúvida até aqui gente? alguma pergunta? alguma coisa que vocês querem falar? por favor diga aí pra nós o professor Rita pediu pra vocês aqui na internet delas tá caindo toda hora oi com certeza você falou aí você colocou uma observação importante porque a temperatura se influencia né e aí seria a gente teria que falar uma coisa chamada fator de compressibilidade né que às vezes por mais que você varia a temperatura você consegue ter mais efeito ou de interação ou de de qual volume né então imagina o seguinte se eu abaixo a temperatura eu estou diminuindo o movimento da partícula dentro do recipiente e consequentemente o que acontece? fica muito mais fácil de você você atrair partículas entre si de forma de dipolo induzível né então você consegue interagir mais ainda que haja um problema do covolume quando você tem um aumento da temperatura você aumenta a energia das moléculas então elas se movem muito mais rapidamente fica muito mais difícil de você interagir essas partículas e consequentemente elas conseguem expandir com muito mais rapidez então sim a temperatura influencia sobre essas quantidades da equação de Van der Waals mas infelizmente a gente não tem tempo a abre para falar disso tá e mais uma coisinha se você tiver curiosidade lá no canal do Youtube da nossa constitucional a gente tem uma playlist de fisicoquímica que eu estou dando para química então se você tiver curiosidade para ver mais detalhes sobre isso é só você dar uma olhada lá certo mais alguma pergunta gente que vocês queiram fazer perguntar eu vou ficar à vontade então na próxima aula nós vamos ver falar sobre termodinâmica e a termodinâmica dentro das reações químicas aqui a minha preocupação vai ser muito mais falar de forma qualitativa e de uma forma prática que vocês consigam entender dentro da dentro do tempo que nós temos dentro da nossa disciplina tá bom então 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 isso eu queria falar para vocês hoje tá que nós vamos lá